A equipe do Departamento de Trânsito, na pessoa do Robson e também na pessoa do Nazulima, eles estão aqui na PA 427, aqui na Estrada Paz de Carvalho, realizando aí uma grande blitz educativa. Robson, qual o tema dessa blitz e qual a importância da mesma aqui em Alenquer? Na verdade, o tema dessa blitz é a união faz a força, né? Pelo fato de tudo que está acontecendo no nosso município, a questão do vírus que está assolando o mundo inteiro. E nós estamos aqui, para não deixar passar em branco, esse mês que é o mês do Maio Amarelo, onde todos os órgãos que têm competência na questão do trânsito se mobilizam para fazer as campanhas, os movimentos educativos. E nós não seria diferente, né? Ano passado nós fizemos um movimento grandioso junto com as escolas. Infelizmente, não deu para fazer da forma que nós queríamos fazer. Mas para não passar em branco, nós estamos aqui também passando orientações aos condutores, principalmente os condutores de motocicleta, que o índice do acidente é mais alto em nosso município, para que eles sejam condutores mais conscientes e mais responsáveis ao transitar, ao transportar passageiro nas vias de nossa cidade. E é isso aí, né? A união faz a força. Temos que lutar juntos contra esse vírus e para tentarmos diminuir, de todas as formas, o índice de acidente de trânsito que acontece no município. Claro, em relação à pandemia, com fé em Deus, com fé no Pai, logo, logo vai passar, né? É, e nós só iremos conseguir essa vitória, que eu tenho certeza que nós, que está bem próximo dessa vitória, nós só conseguiremos se estivermos todos unidos. Tanto os departamentos de trânsito, polícias militares, civil, os órgãos de saúde, todos, todos, a administração pública em geral, só consegue vencer, só consegue passar essa fase que estamos passando, se estivermos todos unidos. Por isso, a união faz a força. Maio Amarelo. Maio Amarelo. Estamos aí. Tá certo. Muito obrigado. Aqui a entrevista do Robson. E aqui do meu lado se encontra o Nazul Lima. Nazul, essa Blitz educativa, ela é de suma importância, e quem ganha com tudo isso é o povo chimango, né? Perfeitamente, perfeitamente. A gente trabalha em prol da população, além querendo-se como um todo, né? Essa Blitz educativa é pela questão de a gente estar orientando os condutores de veículo, fazendo a parte de panfletagem, né? Uma vista que nós, atendendo as orientações do Ministério da Saúde, todas as ações que funcionariam agora no referente ao Maio Amarelo, que são as ações presenciais, como palestra em escola e outros, elas foram adiadas para o mês de setembro, por conta da pandemia. Atendendo as orientações do Ministério da Saúde, né? O Denatran e os coordenadores desse evento do Maio Amarelo resolveram adiar para o mês de setembro as ações presenciais. E para não deixar passar totalmente em branco, nós resolvemos fazer essa Blitz educativa com panfletagem aqui na barreira sanitária, já aproveitando o ninho do útil e agradável, já que essa barreira foi montada aqui com o intuito também de dar orientações a respeito do Covid-19, né? Prevenção, né? Isso, exatamente. O sub-tema desse ano da campanha do Maio Amarelo é perceba o risco, proteja vidas. Então, o recado que a gente quer deixar para a população além de querença é que o país percebeu o risco que é conduzir um veículo, o risco que é eles conduzirem uma motocicleta, um carro, ou seja lá qual o veículo for, entendeu? Ele tem que ter a plena consciência de que ele não só tem que ter cuidado com a própria vida dele, como com a vida dos pedestres e das outras pessoas que estão utilizando aquela via pública. Até porque a vida é só uma, né? Com certeza, a vida é só uma e Deus defenda perdermos, né? A gente queria aproveitar a oportunidade e agradecer ao SBT por estar fazendo essa cobertura aqui com a gente, e, Alessandro, e também agradecer ao prefeito Josino Filho que tem nos dado totais apoio aí para a gente estar... O Zico está presente no local, né? Está presente no local, nos dando totais apoio para a gente estar desenvolvendo todas as ações referentes ao departamento de trânsito, não só do departamento de trânsito, como todas as secretarias do nosso município. Inclusive, Nassu, é de suma importância ressaltar que vocês do departamento de trânsito estão trabalhando com a prevenção aí do coronavírus, usando aí álcool em gel, máscara, entre outras coisas, né? Sim, sim, perfeitamente. A gente tem que ter cuidado, até porque é o seguinte, Alessandro, a gente sai para a gente fazer o nosso trabalho, a gente é da linha de frente, né? A gente, queira ou não queira, todos nós que saímos para trabalhar diariamente, arduamente, a gente está correndo risco de, de repente, até se contaminar com essa doença, né? Então, a gente se contaminando, a gente vai levar para dentro de casa, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para as nossas esposas que estão em casa, se resguardando no isolamento total, e aí a gente tem que ter essas precauções. Está higienizando a mão, está usando máscara e tudo mais. E por conta disso, muito por conta disso, que a gente não fez o evento que a gente esperava hoje, referente ao Maio Amarelo, né? A gente só está fazendo apenas uma Blitz educativa, nada comemorativo, para que a gente não transpasse para a população que a gente está comemorando, nem nada do tipo. Está certo. Portanto, está aí, a Blitz está sendo promovida aqui na PA 427, e claro, eles estão aqui trabalhando aí com toda a prevenção do coronavírus aqui na cidade de Ximanga. Vale ressaltar que, ao total, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é que já são 199 casos confirmados aí, confirmados de Covid-19 aqui na cidade de Alenque. A Blitz está sendo promovida e, claro, a nossa equipe de reportagens é assim, em cima do lance, deixando a população alenquerense bem informada.